Fala galera, tranquilo? Eu sou o Hagener, e eu vou te contar agora as notícias do dia que estão rolando no mundo do esportes. Uma notícia maravilhosa para os amantes de Crossfire. A Black Dragons Sports chegou não apenas na final do campeonato nacional do jogo, mas ganhou também o direito de ir ao Mundial e representar o Brasil no FPS. Como se não bastasse a classificação para o Mundial e sua vitória no torneio nacional, de quebra, ainda ganharam uma quantia de 25 mil reais. Isso pra mim já é um motivo suficiente de alegria. O torneio do Overwatch acaba de receber dois novos times para agregar aos combates das próximas batalhas. Esses dois novos times são Los Angeles Valiante e San Francisco Choque, mas ambos os times são pertencentes a outras equipes. Los Angeles Valiante foi criado e desenvolvido pela NRG, fazendo parte agora do mesmo grupo. O mesmo aconteceu com o San Francisco Choque, que foi criado e bem trabalhado pela equipe da Immortals. O nome dos jogadores e o conceito do time devem chegar em breve, mas por hora nos resta aguardar. Ainda no Overwatch, temos uma novidade que chegou para alegrar as datas comemorativas, como feriados e aniversários. Agora você que sempre quis presentear seu amigo ou, claro, ser presenteado, pode acessar por meio do menu do Battle.net o local para presentear seu amigo ou amiga com loot boxes e torcer para ele ganhar aquela skin tão desejada. Já no League of Legends, foram reveladas as datas dos próximos combates que estão para acontecer. O primeiro confronto vem no próximo dia 28 de outubro. Nesse dia, a SK Telecom e a Royal Never Give Up vão se enfrentar. O próximo combate vem no dia seguinte, no dia 29 de outubro. A Team Wee e a Samsung Galaxy vão se enfrentar em nome das semifinais do Mundial de LoL. Se você não quiser perder, é bom anotar. Os dias 28 e 29 acontecerão os combates no Mundial. O Brasil conseguiu novamente. A equipe brasileira de CSGO chegou arrasando no torneio epicenter deste ano. A SK Game estreou o campeonato com uma linda vitória em cima da Virtus Pro. E tudo o que eles precisaram foi duas vitórias em uma MD3 para dar o próximo passo. Vamos torcer para que eles continuem representando bem o nosso país nesse desafiador torneio. Fique ligado, assine o canal e ligue o sininho para não perder nenhuma novidade no mundo dos jogos. Obrigado pela sua paciência e até logo. Música 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 Música